Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, programa produzido aqui na Boas Novas. O nosso tema hoje, saúde e vida, a pauta muito séria, muito relevante. E eu acredito que vai acrescentar bastante a todas vocês. A todos vocês. Porque o programa é para o público feminino, mas parece, pelo que eu ando ouvindo por aí, que a família toda está acompanhada. Reunida. Aí tem uns homens que falam assim, esse programa pode ser chamado no espaço feminino, porque eu assisto também. Fica à vontade, fica à vontade. Com a gente, as psicólogas queridas, Natasha Menezes. Obrigada, amiga, por estar aqui. Obrigada a você, podendo falar desse assunto tão relevante, né? Pois é, não é? Já já vou dizer essa pauta para você. Primeiro eu vou apresentar as meninas, para você começar a digerir o processo todo. A ideia hoje é ter a presença querida também da Tereza Amorim. Obrigada, Tereza. Obrigada a você. Mais uma vez está aqui, contribuindo para o programa. E ela, minha amiga linda também, minha amiga querida, Mayra Vidal, psicóloga, com a gente pela primeira vez. Eu agradeço. Eu quero que você venha sempre, viu? Obrigada. Toda vez que entender que a sua agenda dá, esteja aqui com a gente. Agradeço, convite. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre um assunto bem delicado, mas muito, muito especial e relevante. Vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Eu quero muito que você participe do programa, ficando pertinho, ouvindo o diálogo, pensando aqui com a gente sobre o assunto. Tereza Amorim, um assunto delicadíssimo. Que pede da gente muito cuidado, muita atenção. Mas a ideia é que, Natasha, Mayra, nós pensemos com você de casa o seguinte, que muitas vezes o suicídio é um movimento que a pessoa, na realidade, ela não quer. A ideia é não querer tirar a vida, ela quer tentar, de alguma forma, fugir daquela dor insuportável, daquele sofrimento que ela imagina não ter condições de lidar. É por aí, Tereza? É por aí. Na verdade, é um grande sofrimento. Eu acho que quando a pessoa pode até estar começando a manifestar o que a gente pode chamar de ideação suicida, em que a pessoa começa a ter algumas ideias sobre o desaparecer. Na verdade, eu gosto de dizer até que todo mundo, eu, você, nós, todo mundo, de alguma maneira, já teve vontade de desaparecer. A vida ficou tão difícil que a gente tinha vontade de sumir. Então, isso pode ser uma manifestação, isso se tornar uma vontade de se suicidar, não necessariamente. Mas você pode ficar nessa ideação, que pode ser um grito de socorro. A gente tem que ficar muito atento a isso, né? E, às vezes, a pessoa dá algum sinal, né? E, dependendo do caso, a gente pode começar até a pensar no tal contrato de vida, né? Que eu acho fundamental a gente fazer isso, não só com os nossos clientes, né? Mas com as pessoas próximas. Tipo, você não vai fazer nada enquanto você não falar comigo. Contrato de vida é uma coisa muito importante nesse momento. E a gente vai estar pensando nisso aqui com você hoje. Agora, Mayra, a ideia é a gente estar muito atento, não é? Estar percebendo sinais que fogem aquilo que comumente está sendo vivido diariamente, não é isso? Sim, eu acho muito importante, para falar do suicídio, né? Que ele é um fenômeno muito complexo, que envolve a presença de vários fatores, psicológicos, interpessoais, sociológicos, culturais e existenciais, né? Então, lidar com esse tema nos remete à morte, nos remete à finitude. Ele pode gerar muita angústia, sofrimento. Então, eu acho que, para falar de suicídio, eu acho que a gente tem que, como eu vou dizer, explicar o que significa o suicídio para a sociedade brasileira, né? A gente sabe que o Japão detém altos índices de suicídio, durante muitos anos foi assim. Só que o suicídio no Japão, ele é encarado como um ato de coragem, né? Um ato de bravura, de defesa à honra. Você percebe um atravessamento cultural aí. Sim, com certeza. E na sociedade brasileira, o que significa o suicídio para a gente, para nós brasileiros? Nos remete a um ato de rebeldia, às vezes um pecado gravíssimo, né? Contra, às vezes, até a própria religião. Então, daí a importância de a gente sensibilizar a sociedade para um olhar mais acolhedor, menos estigmatizante, né? Para que a gente possa acolher o sofrimento dessa pessoa, dar uma escuta a ela. Porque muitas vezes, Natasha, esse sofrimento está se tornando cada vez mais insuportável, né? E esse fechamento, essa coisa de se isolar, de se afastar, essa retração social, esse afastamento, isso pode também potencializar todo esse sofrimento, né? É, como você trouxe, né? Às vezes, não é que eles querem se matar, né? Mas é a possibilidade que ele está vendo no momento, né? E o que a Mayra trouxe também é a questão dos mitos, né? Que a gente pode falar aqui, a gente vai falar aqui sobre os mitos do suicídio, né? E eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo muito legal aqui hoje para pensar esse assunto. E quero já antecipar as queridas psicólogas aqui que, se o assunto nós aqui percebermos que a gente precisa avançar, vamos fazer outras partes, outras edições dessa mesma pauta. Nós temos hoje a querida Liliane Rocha, chefe nutricionista, que hoje com a gente vai fazer o espaguete de legumes no nosso espaço feminino de hoje. Bom, o assunto aqui está colocado. O convite é que você fique com a gente. Daqui a pouquinho voltamos depois do intervalo. Olá pessoal, meu nome é Liliane. Eu sou nutricionista e apaixonada por gastronomia. Então, hoje eu venho trazer uma opção bem saudável e para as pessoas que querem perder peso, mas são... que gostam muito de massa, né? E é a primeira coisa que a gente acaba retirando da dieta, né? Mas hoje eu venho trazer uma boa notícia para você que gosta de massa. A gente vai fazer um espaguete, mas diminuindo a quantidade da massa e acrescentando legumes. Para dar um volume na preparação, para que você se sinta satisfeito, né? E feliz de estar comendo a sua massa, sem culpa. Vamos lá? Eu já deixei aqui na água, né? Já está fervendo aqui o espaguete. Usei aqui 200 gramas, aproximadamente. E agora eu vou saltear o legume que eu vou usar. Eu vou usar a abobrinha e a cenoura. Por que que é abobrinha e cenoura? A cenoura porque ela é mais resistente, né? Ela tem uma consistência mais firme. Então, dá uma crocância no prato. E também a abobrinha. A abobrinha eu estou utilizando só a casca, tá? Ah, mas e aí o desperdício? A gente pode fazer um caldo com a polpa da abobrinha. Pode fazer um suflê com o que sobra. Enfim, a gente não pode perder nada do alimento, certo? E também vai trazer cores diferentes para o seu prato. Cores diferentes, vitaminas e minerais também. Tudo isso enriquece o seu prato, a sua preparação do dia a dia. Fica mais gostosa, fica diferente e fica mais nutritiva. Ok? Vamos lá? Aqui eu coloquei a frigideira para esquentar um pouquinho. Eu vou saltear a abobrinha e a cenoura. Um pouquinho de azeite. Vou começar salteando a cenoura. Por que cenoura? Porque ela é mais firme, então demora mais um pouquinho para cozinhar. Eu não quero que ela cozinhe totalmente. Eu quero deixar uma crocância no prato, ok? Vou misturando um pouquinho aqui com o azeite. Vou adicionar só um pouquinho de sal. Bem pouquinho. E daqui, eu vou misturando um pouquinho para que ela vá pegando o sabor do azeite. Ok? Ok? Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho de alho para dourar antes. Não vai fazer nenhuma diferença quanto a caloria, né? Não vai fazer mal. Pelo contrário, vai fazer só bem. Pronto. Aqui eu vou acrescentar a abobrinha. Olha como fica bonito. E para você que não quer utilizar o espaguete, não quer usar a massa no dia a dia, né? Para diminuir ainda mais a caloria. Você pode fazer esse espaguete aqui só com os legumes. Em vez de colocar a massa, a gente vai acrescentar daqui a pouco aqui a massa. Mas você pode não acrescentar a massa. Colocar só os legumes e fazer a montagem do prato. E também vai ficar bem nutritivo. Ok? Seria uma preparação low carb. Pronto. Vocês viram que eu salteei bem pouquinho. Tá? Vamos colocar aqui. A massa. A massa já está cozida. Tá? Eu já vou trazer direto. Não vou passar pela peneira. Não tem problema desse pouquinho de água, tá? Na preparação. Estão vendo que eu não utilizei nenhum molho. Não é necessário. Coloquei só o azeite. Olha que fácil. Agora eu vou misturando levemente, tá? Para eles pegarem o sabor. A massa pegar o sabor do legume. Olha como vai ficando lindo. Bem colorido. Quem disse que fazer dieta é difícil? Pronto. Aqui já vou começar a montar o prato. Ok? Vou trazer para cá. Vamos lá. O único detalhe que eu esqueci no início da preparação. A gente ia preparar aqui, a gente vai preparar ainda, né? Um azeite de passas. É só para dar um sabor diferente na preparação. Porque a gente poderia ter colocado no início até para os sabores se harmonizarem, ok? Mas ele vai se harmonizar depois com o prato. Mas de preferência é colocar um pouquinho antes as passas no azeite, ok? Vamos montar? Colocando aqui a preparação. A gente vai fazer camadas. Eu trouxe rúcula. Dá um saborzinho também diferente. Vou rasgar mesmo. Não precisa cortar. E vamos fazer camadas. Agora, um pouquinho de ricota. Ricota esfarelada. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano, um pouquinho de salsinha também no prato, que fica legal na ricota para temperar, ok? E aí, vamos lá, um pouquinho do azeite com passas. Quem não gosta de passas, fica à vontade. Não é necessário. É só para harmonizar um pouquinho com o prato. Agora vamos de novo aqui. pegar mais legumes. Fica mais bonito o prato. Olha que coisa linda! Bom, continuando aqui. Colocar um pouquinho mais de rúcula. Vou fazendo camadas. E a ricota. Pronto. Vou colocar aqui um pouquinho do azeite com passas. Olha que coisa linda! E vou colocar um pouquinho do queijo parmesan. Não vou colocar muita quantidade, porque a gente está diminuindo caloria aqui. E ele é muito rico em gordura. Mas a gente vai colocar só um pouquinho para dar um saborzinho, tá? Pronto. Para finalizar, eu trouxe essas flores lindas, que são comestíveis, que vão dar um toque todo especial no nosso prato. E aí? E aí? Me digam. É difícil fazer dieta? O que vocês acham? Essa massa que eu utilizei é a massa comum. Porém, você pode utilizar a massa integral, que é melhor ainda, mas rica em fibra. Ok? Pronto. Finalizei o prato, tá? Vou passar a cartela de ingredientes e a preparação, ok? Vamos lá? Eu usei um pouquinho de azeite, tá? Não é necessário uma xícara inteira. Acabei colocando demais. Um pouquinho menos, tá? É só para colocar nos legumes e depois um pouquinho no azeite. Um pouquinho na passa, desculpa. Uma colher de sopa, duas colheres de sopa de uva passa, uma unidade de cenoura lavada descascada e duas unidades de abobrinha. Como é que a gente vai fazer essa abobrinha? Essa abobrinha e essa cenoura a gente vai ralar conforme o comprimento dela, para ela acompanhar o tamanho do espaguete, ok? 200 gramas de espaguete, número 3, sal a gosto, vocês viram que eu botei bem pouquinho, aproximadamente 180 gramas de ricota e um maço de rúcula. Finalizei com um pouquinho do queijo ralado e as flores, só para dar um toque de sutileza e uma beleza para vocês, ok? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o intervalo. Voltando com o nosso espaço feminino e as psicólogas de hoje no nosso tema Saúde e Vida, para conversarmos sobre a pauta Prevenção ao Suicídio, Maira Vidal, Tereza Amorim e Natasha Menezes, no bate-papo de hoje. Lembrando que cada take das nossas convidadas, vocês vão ter aí o contato delas especificamente e se for a necessidade agora de buscar ajuda, faça isso, vale a pena. O programa de hoje tem um enfoque dentro da psicologia, onde a gente aqui pensa nossas emoções, nossos sentimentos, os pensamentos. E hoje o assunto é bastante delicado, mas eu convido a que você passe esse tempinho aqui com a gente. Tereza Amorim, então, nós estávamos pensando sobre esse assunto tão delicado. Maira, Natasha, já começamos no primeiro bloco trazendo alguma noção rápida. Mas, Tereza, fala um pouquinho sobre o suicídio, o que a pessoa traz sobre isso, esse sofrimento que muitas vezes quer ser amenizado com esse desaparecimento. Fala um pouquinho mais para a gente. Primeiro, eu acho importante a gente desmistificar um pouquinho, dizer o seguinte, todo mundo em algum momento da vida já pensou ou vai pensar. Podem haver estatísticas de que determinadas idades, jovens, adultos, mas em qualquer momento da sua vida você pode pensar sobre o suicídio, esse querer desaparecer. É de alguma maneira como você não desse conta do teu sofrimento. A angústia é tão grande, a dor é tão grande, que você quer encerrar aquilo ali. É como se você realmente não desse conta. Muitas pessoas trazem quadros até difíceis de a gente diagnosticar. Escutam vozes. Eu tenho vozes que me pedem para me jogar de uma janela, para eu fazer determinada coisa. Essas vozes internas, elas vão se multiplicando. A gente é muito difícil mesmo, mesmo os psiquiatras, que são as pessoas que, não somos nós psicólogos, as pessoas estão autorizadas para isso, que fazem um diagnóstico. Mas a gente sabe que transtornos mentais, psicológicos, quadros de bipolaridade, que antigamente, hoje é bipolar, eram os psicóticos, os maníacos, os depressivos, e que muitas vezes as pessoas se suicidavam exatamente na fase da euforia. A psicose maníaca depressiva tem a fase maníaca e tem a fase depressiva. Nem sempre a fase depressiva você tem força para isso, mas é na fase da euforia. A virada maníaca. Exatamente, exatamente. As drogas, é um alerta sempre que a gente tem que fazer para os jovens, que às vezes não tem noção da gravidade do que uma droga pode desencadear, uma psicose, uma possibilidade de suicídio. Então, é um quadro muito delicado. Eu já estou tranquila que você já está abrindo espaço para a gente falar isso em um outro momento. Eu acho que é parar, e quero te parabenizar pelo programa, de a gente parar para pensar sobre essa prevenção, já que a OMC, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, decretaram uma data, que é 10 de setembro, quer dizer, a gente está vivendo esse momento aqui. E eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Beleza, já que você está falando dos transtornos mentais, eu chamo a atenção para um dado que é muito relevante, que mais de 90% dos casos de suicídio tem algum tipo de transtorno mental associado. E dentre eles, o que mais se destaca é a depressão. Então, é muito importante a gente chamar a atenção para isso, tanto para os profissionais da área de saúde, tanto para a família, que essa pessoa, igual a Márcia falou, do nada ela se matou, do nada ela se suicidou. Não existe esse do nada. Não existe esse do nada. A pessoa, geralmente, aquelas pessoas que falam sobre suicídio, elas dão alguns sinais. Pode ser discreto ou não, através de um comportamento, um isolamento social. Ela pode verbalizar através de frases de cunho muito pessimista, de que já não vê mais saída, de que a vida já não faz mais sentido. E esses fatores de risco associados também, depressão, alcoolismo, isolamento social, às vezes um problema financeiro, um problema na família, a perda de um ente querido, ou até o próprio divórcio. Essas questões mexem muito com o existencial, com o sentido da vida. Será que eu vou conseguir lidar com isso? De alguma maneira, desestrutura. Exato. O que você vinha levando na sua vida, dá uma desestruturada. O luto, enfim, questões financeiras. Sim. Tem um sociólogo famoso, Duken Rai, que ele fala um pouquinho disso. Ele tem até um livro, ele é estudioso da sociedade, sobre suicídio, que ele fala que a classe socioeconômica, muitas vezes a alta, pode levar ao suicídio, que é uma desestrutura maior ainda. E é um paralelo interessante que ele faz, que a gente pode depois desenvolver, falando da importância, e é interessante, da religião. Como diminui o número de suicídios. É como se você tivesse um suporte. Porque quando a pessoa está no processo de tentativa de suicídio, ela perde completamente o que eu gosto de chamar de auto-suporte. Você falou, achei muito interessante que você fez esse link, que geralmente as pessoas fazem com o poder aquisitivo e o suicídio. A gente teve um caso recente, no Rio de Janeiro, que chocou o Brasil inteiro, em especial aqui, a gente que mora próximo, que foi o caso daquele pai de família, que supostamente assassinou a esposa, lançou os dois filhos no 18º andar de um prédio, que para a gente já é aterrorizante só de imaginar, e depois ele supostamente se suicidou. Então, chama atenção porque a mídia levantou muito essa questão e as redes sociais se mobilizaram. E o comentário das pessoas diante desse, para mim, chamou muito a atenção. Ele disse que supostamente ele estava passando por algum problema financeiro ou profissional. E o comentário embaixo, assim, né, era assim, mas gente, como assim, ganha tanto e pensou em se matar? Mora numa área nobre do Rio de Janeiro e eu aqui ganhando tanto, não estou pensando em suicídio. Então, essa relação que as pessoas fazem com o poder aquisitivo, e pensar em tirar a própria vida, ela não é compatível com os dados estatísticos no Brasil. Porque o ranking de suicídio no Brasil, a região sul, que supostamente tem o melhor IDH, que tem a maior renda per capita, o maior índice de suicídio é justamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e a região norte, que é, assim, a região que tem o menor IDH, a renda per capita é menor, o índice de suicídio é baixíssimo. Então, a gente não consegue fazer essa correlação entre ter dinheiro e ter bem-estar. Eu acho que é muito difícil, eu acho que realmente é muito difícil. Os estudos, estatísticas, mais de um milhão de pessoas suicidas ao longo do ano. Eu estava lendo uma coisa que parece que a cada 40 segundos, vamos repetir, 40 segundos, alguém está se matando no mundo. E no Brasil são 32 suicídios por dia, é um número muito alto, mata mais na população jovem do que o HIV. Então, assim, são números expressivos. Então, por que esse tabu ainda persiste, né, Marcia? As pessoas têm essa dificuldade, esse receio de falar. E esse movimento todo que a gente está pensando aqui, e que você talvez esteja achando que tais dados, tais noções sejam muito distantes, né? Tanto quanto generalista, Natasha, mas é tão pontual, tão singular. Pode estar alcançando agora uma determinada família nesse momento. Ou a sua própria família, né? E você não se deu conta disso, né? A gente é importante, sim, falar um pouco sobre esses dados, mas para observar que pode dar em você, pode dar na sua família. Pode estar tão próximo do que a gente imagina. A gente fala, essa não dá em árvore, né? Então, assim, é algo que deve ser refletido, sim. Então, elas trazendo essas informações, eu penso, como eu estudo mais a questão dos mitos, né, da sociedade. Então, quando você trouxe a questão do nada, como assim você se suicidou do nada? Então, um dos mitos é esse. O suicídio não é impulsivo. Ele vem, ele pode trazer alguns elementos que podem contribuir. O falar sobre o... Tem o ditado, né, como que ladra não morde, né? E isso não se aplica no suicídio, né? Sim, você pode falar sobre o suicídio e cometer o ato. E a gente invalida aquela posição, né? Ah, se ele vai falar, ele não vai ter coragem de fazer, né? Será? Então, isso são os sinais também, né? Até a própria tentativa, que alguém fez a tentativa uma vez, costuma dizer, ah, não vai tentar de novo, né? E sim, pode tentar de novo, né? E me parece, Tereza, que o suicídio, ele vai tomando proporções no interior da pessoa. Parece que vai conquistando lugares que ele não deveria, né? Por isso que hoje a gente está tentando pensar em termos de prevenção. Prevenção, porque muitas vezes a ideia da depressão, né? O que sabemos sobre a depressão, é algo que vai numa crescente. Se banalizarmos, se agirmos com certa indiferença ou descaso, isso vai se tornando cada vez maior o convencimento de que a existência não vale a pena, a vida não vale a pena, não é? O caso que a Mayra conta, a pessoa fazia o seguinte, a seguinte raciocínio. Como será o futuro? Péssimo. Não vejo futuro. Não vejo amanhã, Tereza. E essa é uma linguagem que não está, assim, de repente aparecendo. Ela está ali, o tempo todo ela está ali. Nós estamos ouvindo isso dentro de casa, às vezes. Essa pessoa está dizendo isso. Para quê? Como, por exemplo, uma pessoa chegou comigo e disse assim, Eu já vi tudo lá fora. Eu não preciso ver mais nada. Tudo que eu tinha que ver, eu já vi. Quer dizer, essa é uma fala que já traz algum alerta, Tereza. É. São tantas coisas. Eu acho que o caso que ela colocou aqui do, que seria o homicídio suicida, né? Que é uma coisa também não tão incomum assim, né? Que a gente vê apenas, às vezes, como um suicídio, um algo passional. Isso acontece muito também. Mas, a fala de um depressivo, né? Às vezes, nos incomoda, até mesmo a nós, psicólogos. Acho que os familiares também. Por isso que, às vezes, é difícil. Nem sempre é tão fácil a gente ouvir que o outro está trazendo, de uma maneira indireta, um grito de socorro. Quer dizer, eu já ouvi algumas vezes e tentei sentir isso. O que é não ter mais sentido de nada. Não existe mais cor, não existe saída. E uma coisa que eu acho interessante, às vezes, esse quadro que a pessoa traz com uma estrutura de vozes se multiplicando dentro de si, que, às vezes, não existe nenhum laudo em que ela estaria num surto psicótico, mas parece que ela vai se convencendo e essas falas dentro dela, ela não tem saída mesmo. Então, a única saída é cometer um suicídio. Várias celebridades. Sim. Elas, inclusive, passaram por isso e, através de músicas que a gente ouve, a gente já percebe aquela fala melancólica, né? Aquele discurso melancólico. Vemos aí, tem um quadro aí, um cenário aí com várias celebridades que cometeram suicídio, Mayra. E você já percebe alguma coisa quando olha, quando vê, quando ouve uma fala, quando ouve uma canção que eles criam? Você já percebe? É como se fosse um anúncio, né? Ela vai dando, é aquilo que eu falei, ela vai dando sinais, às vezes discreto, às vezes não, né? De que alguma coisa não está bem, de que ela não está bem. É importante a gente falar dos fatores de risco, mas também dos sinais, né? O isolamento social é o primeiro sinal de que, de alerta, que a gente precisa, olha, aquela pessoa, ela tinha uma habilidade social incrível, ela saía, ela era extrovertida e agora ela está mais reclusa. Ela está, perdeu a motivação, o interesse e o prazer pelas atividades corriqueiras, trabalhar, até mesmo interação com a família, amigos. A mudança do sono também é importante, às vezes aquela pessoa que está com insônia ou ela está dormindo demais. Então, assim, são sinais, né? Que a pessoa, são pistas que a pessoa vai dando. De alguma maneira de negação do mundo, né? Exato, de dizer, não quero mais fazer parte. Não quero participar, não acho, não vejo mais sentido. A Tereza usou as cores, né? Exatamente. O preto e branco, Natasha. Fica muito evidente. É do 880 também, né? A gente não consegue ver a outra saída, né? Até o de me dar luz, que eu sempre trabalho com isso também. Uma meia luz, um 80, 50%. Você não consegue trabalhar, né? É o 880, um escuro ou claro, né? E a gente, como psicóloga, né? Nós, como psicólogos, eu acho esclarecedor para o público também. Também existem intervenções e escalas que mensuram a ideação suicida, né? De uso restrito dos psicólogos. Também existem inventários para depressão e até escalas de desesperança que já dão um indicativo. Mas acho que o mais importante, mais importante que isso, é uma boa entrevista clínica, né? É a gente acabar com aquele mito de que falar sobre o suicídio vai encorajar a pessoa ao ato. Isso não é verdade, né? Falar sobre o suicídio, muito pelo contrário. Ele dá a oportunidade, possibilita daquela pessoa se sentir acolhida e buscar ajuda. E ressignificar, né? Exato. Ressignificar o que é que... Que de ação é essa, Tereza? Que desesperança é essa? Que sofrimento é esse que eu acho maior que a vida? Eu acho que é um assunto que ninguém consegue lidar. Nem mesmo nós, psicólogos. Eu falo isso como, já falei em outros momentos aqui, como formadora de terapeutas, né? Então, eu vejo os meus alunos também, ah, meu cliente trouxe isso daí. Aí, ele não sabe nem mexer com isso daqui, né? Porque entrar nesse caminho de uma ideação suicida, de uma fala, de uma vontade de desaparecer, sumir, isso bate com cada um de nós. Eu fico imaginando isso dentro de uma família, com teus amigos. Será que os amigos escutam a gente? Olha, não mando bem, não, sabe? Eu tô... O que que é isso? Uma das coisas que você mais escuta, gente, mas você tá ótimo. Tem uma vida toda... Aquelas receitinhas de bolo, né? E aí as pessoas não entendem, porque você tem emprego bom, uma família linda, peraná. O que que é isso? Para de pensar bobagem. E a gente não tá entendendo o que que é essa crise existencial profunda que a pessoa carrega. Na verdade, cada um de nós. Eu gosto muito de lembrar do filósofo Heidegger, né? Que ele fala que nós somos um ser para a morte. Agora, a gente não pode ficar muito naquele lugar pensando, não, porque senão dá problema. Então, a gente tem que saber que vamos morrer, não sabemos exatamente como, né? Existe a finitude, né? Mas a gente tem que seguir em frente. E se for pensar de alguma maneira bem filosófica, a vida faz sentido, né? Ela tem que fazer sentido. E como é que você descobre o que que você faz para ela ter sentido? Porque senão ela muito... Se olhar muito para ela, talvez, em alguns momentos, ela não tenha sentido. E você tem que concordar com essa ideação suicida. A Tereza, ela me chamou a atenção para os fatores de proteção, né? A gente falou dos fatores de risco, a gente falou dos sintomas e os fatores de proteção. Os fatores de proteção são justamente... é justamente isso que você está falando. A pessoa, ela dar um sentido para a vida, ela ter um apoio, um suporte familiar extensivo que possa ajudar, laços afetivos que contribuam para que ela permaneça viva, né? Para que ela não queira interromper a vida dela. Outros fatores de proteção, como uma vida social, amigos... Então, assim, tudo isso ajuda para que a pessoa possa sair desse quadro de ideação suicida. Por isso que é muito importante o apoio da família, dos amigos e a busca de ajuda também profissional, né? Do psicólogo, de um psiquiatra, caso haja necessidade de alguma interação medicamentosa. É importante a gente falar. E a gente não pode se fechar quanto a essa... a toda essa clareza apontada aqui. Porque muitas vezes a ajuda passa, sim, por uma intervenção psiquiátrica, Natasha. E que, se é necessário, sim, vamos por aí, não é? Por que não? Acompanhado, por que não? É como eu sempre trago aqui, né? Se você está com um problema no joelho, você vai no ortopedista, né? E como você está com um problema psicológico, psiquiátrico, você não quer procurar, né? Por uma questão, uma ideação, ah, será que eu estou louco? Será que isso é coisa da minha cabeça, né? E quando as meninas trazem, isso é tão importante a gente estar podendo falar sobre isso, porque os primeiros sinais normalmente vêm em âmbitos sociais, né? Na família, no emprego, não vai vir muito na clínica, né? Vem na clínica já pronto, né? Ó, estou com esses pensamentos, né? Já aconteceu casos de ir surgindo aos poucos. Mas normalmente já se apresenta no seu ambiente. Então, a gente está podendo falar sobre isso. É importante a gente ficar alerto também, né? E até os profissionais de saúde também poder falar, por mais que seja difícil, né, Tereza? De a gente poder abrir essa janela, né? Eu queria também pensar uma coisa aqui que nós não podemos negligenciar também. É sobre as crianças. Há algum tempo atrás, ficamos todos nós aqui sabendo daquele menino de 11 anos que se jogou do prédio da escola, né? Então, Mayra, a criança também passa por essa questão. Sim, ela passa por esse sofrimento. Eu acho que a construção que se faz no imaginário social, né? De que a criança é como se fosse imaculada, que ela não tivesse nenhum pensamento negativo. Ou, às vezes, até que ela diz que é um anjo. Faz com que as pessoas tenham essa barreira de olhar para a criança e ver que ela também pode sofrer, que ela também pode estar passando por um momento muito difícil, né? Que não é só brincadeira, que não é só alegria. Ela tem as crises existenciais dela também. Porque ela faz parte do mundo de interações sociais, em que ela vai construindo a identidade dela. Então, às vezes, ela pode sim estar em conflito. Não só as crianças, né? Eu não tenho dados estatísticos, né? Acho que nem tem para mensurar quanto de criança ou quanto de... Porque a ideia é a gente hoje se dar conta, Tereza. Prestar também a atenção. Porque muitas vezes esses pais estão numa rotina de vida totalmente sobrecarregada. Que o olhar para a criança está meio desfocado. E ela pode também estar ali apontando alguns sinais. No caso, que a informação que eu tive da mãe desse menino, era que ela não tinha percebido. Ela não percebeu. Nele, quando ela soube, ela ficou chocada. Porque ela não percebeu nada. Ela disse, em algum momento, que a atividade que ela... Todas as tarefas que ela estava envolvida eram tão intensas que ela não teve, não se deu conta de que ele precisava de algum tipo de olhar mais especial. E isso é importante a gente falar hoje, né, Tereza? É, porque, na verdade, parece que esse menino sofreu bastante bullying. A gente tem que falar mesmo. O mundo é cruel. Principalmente para as crianças, que ainda não têm uma estrutura para lidar com isso. Então, é um grito de socorro. Toda criança tem crise existencial também. É que a gente acaba não falando sobre isso. Não sou especialista em criança. Mas a gente sabe que isso existe. E eu escuto pelos meus clientes adultos. Falando das suas crises enquanto criança. Crises essas que não foram resolvidas lá, porque olharam e aquele campo ali não era favorável. Não tinha estrutura para dar conta dele. Então, ele, de alguma maneira, botou o que eu chamo de Durepox, né? Bota um Durepox assim e segue a vida, porque a gente tem que seguir, né? Lá na frente, eu sempre brinco com o Durepox, né? Só para brincar um pouquinho hoje aqui no programa. Durepox sempre dá algum problema, né? Lá na frente, né? Você dá uma consertadinha ali. Mas, enfim, e aí depois, isso acaba trazendo um problema quanto adulto, né? Quer dizer, essa vontade já de sumir, já era uma coisa que eu tinha desde lá de trás, na minha vida. Natasha tem de crianças, né, Natasha? E esse olhar tem que ser bem especial, né? Bem especial. Na verdade, teoricamente, eu nunca tive nenhuma paciente infantil, vamos dizer assim, com esses sintomas, né? Mas, assim, o meu olhar sempre vai nessas sinais que a criança dá, né? E, ao mesmo tempo, na família. Como a família está colhendo esses sinais, né? Será que está com a vida tripulada? Ou está negligenciando? Não, isso é besteira, né? Então, a gente sempre tenta olhar todo o sistema, todo em volta, para poder entender o que está apresentando, né? E a ideia hoje é lançar essa semente. Que é de a gente se dar conta, da gente começar a tentar para algumas coisas que estão acontecendo dentro da nossa própria casa. Alguns sinais que estão aí muito evidentes e, às vezes, a gente, naquela coisa de não... Essa depressão é muito amarga, né? Essa tristeza é muito... Esse contato é angustiante, né? É angustiante esse contato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que não está ali. Vamos fingir que não está ali é um grande problema. Eu acho que a gente pode continuar esse assunto. Eu acho que ainda temos algumas coisas a falar sobre esse assunto. Acho que vai surgir uma outra edição desse papo. Você falou de sinais evidentes, sinais evidentes ou não, né? E se gerar essa dúvida, né? Por que não ver um a outro olhar, né? Que, às vezes, ali no próprio sistema, você não consegue enxergar muito bem, né? Está tão inserido, né? A pessoa, às vezes, está tão dentro, né? Algo estranho está acontecendo, mas não consigo identificar exatamente. Será que é suicídio? Será que é um outro tipo de problema? Por que não procurar um outro olho, né? Um outro olhar para poder enxergar aquilo ali de fora, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Tem uma dica de saúde aí para a gente conferir, mas a gente volta já já. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Bom, nós vamos para o intervalo, mas voltamos já já. No nosso tema Saúde e Vida do Espaço Feminino, hoje na nossa pauta estamos tratando de um assunto muito, muito especial. E a ideia aqui é lançarmos algumas sementes sobre esse assunto de esclarecimento, de apoio. A prevenção ao suicídio é a nossa pauta de hoje, com as psicólogas Natasha Menezes, Tereza Murim e Mayra Vidal. Mayra, você tem algumas considerações ainda a fazer? Tenho, tenho, sim. Eu acho muito relevante a gente abordar os profissionais de saúde, né? Que as pessoas que tentam suicídio e não conseguem se matar, elas vão aos postos de atendimento, ao hospital. E esses profissionais de saúde, eles não estão preparados para recebê-la, né? Eu acho que essa orientação, ela poderia vir desses profissionais, de que aquela pessoa, ela precisa de um suporte familiar, até mesmo uma orientação para a família, chamar algum membro da família, dizer o que aconteceu, orientá-la no sentido de buscar ajuda psicológica, buscar ajuda de um psiquiatra, de um profissional da área de saúde, para que esse pós-evento não venha a acontecer de novo. Porque 50% das pessoas que tentam o suicídio, elas vão tentar no ano seguinte, elas vão conseguir. Então, é algo que pode haver uma intervenção precoce. Talvez se elas tivessem essa assistência, elas não tentariam de novo. Muitas vezes, para a família, chega a ser assim, muito... Vou colocar a palavra, tá? Entre aspas, é que é muito vergonhoso lidar com isso, Tereza. Parece que subtrai muito essa família. Eu acho que ainda existem muitos preconceitos em relação à depressão, né? Como você não vai trabalhar, porque você está com depressão, mas... O suicídio, então, são assuntos ainda que são constituídos de muito tabu, né? E eu queria falar para as pessoas, sabe, que acredite, você pode buscar um sentido para a sua vida, né? Acho que esse é um momento até que é muito comum as pessoas buscarem Deus, né? São dois momentos. Momentos como esse, como um momento quando você está com uma enfermidade no hospital, né? Então, eu não quero aqui trazer nenhuma questão, né? Como é que vai ser a sua busca, né? Mas a gente sabe que esse lado também espiritual, ele também é importante, né? Então, a gente precisa encontrar um sentido para a vida, né? E às vezes você pode ter tudo, né? Ter família, um grande emprego, tudo, né? Mas as pessoas olham para você e não acreditam que você está sofrendo, né? E muito. Então, vamos dar vazão a esse sofrimento. E eu queria falar para essa pessoa que talvez esteja escutando, em que ela acredite, né? Que esse caminho que existe, a tal luz, uma luz linda no fim do túnel, para ela percorrer isso, né? O túnel pode parecer feio, tenebroso, né? Mas existe uma luz, só que ela precisa percorrer esse caminho que inclui sofrimento e dor. Natália, essa é uma... Parece-me que a gente está aqui fechando o assunto, mas não está não, viu? Não está não. É que a ideia é deixar esse final de bloco com alguma palavra que, em algum momento, seja relevante para essa pessoa que está com essa ideação na cabeça, buscar ajuda. Faz sentido? Faz sentido. Você comentou sobre a vergonha da família, né? E eu também vejo a questão da vergonha da própria pessoa que está com esses pensamentos suicídios. Em poder falar sobre isso, em poder procurar ajuda. Então, assim, ao mesmo tempo que há essa luz no fim do túnel, e de você poder ressignificar a sua vida, por que não, né? Buscar outros meios que você não está ainda conseguindo ver, está atado ali, para poder sair dessa situação, né? Ver outras possibilidades para além da morte, né? Nós vamos a uma agenda de saúde. Dá uma olhadinha. Durante esse mês, acontece a campanha Setembro Amarelo. Trata-se de uma conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. A campanha acontece todo ano, sempre no mês de setembro, desde o ano de 2014, por meios de identificação de locais públicos e particulares, que são iluminados com a cor amarela. Também há ampla divulgação de informações. O movimento acontece durante todo o mês de setembro em todo o mundo. Para outras informações, acesse www.setembroamarelo.org.br Bom, então, esse é o nosso último bloco, mas o assunto não termina aqui. Nós vamos fazer um segundo momento, ok? Parte 2. Parte 2? Pode ser, Natasha? Pode ser. Pode ser, Tereza? Claro. Mayra, pode ser? Pode ser. Então, vamos pensar um segundo momento. Mas esse segundo momento, o que é que inspira vocês a trazerem nesse segundo momento? O que é que traz, assim, vem à mente aquela coisa do olhar para esse sentido da vida, Tereza? Sim, de algumas pessoas até, como eu estou pensando aqui, que talvez estejam escutando isso, que não estejam dividindo isso com ninguém, porque isso é vergonhoso. Suicídio se parece muito com pessoa fraca, uma pessoa que está frágil e é fraca. A gente discutiu aí um pouquinho a coisa cultural, a gente sabe que em outros países são diferentes, mas é isso. Eu posso ser fraco, a expectativa que de repente o mundo tem em relação a mim e eu posso não estar falando. Então, pode ser uma coisa silenciosa que talvez para algumas pessoas, meu Deus, o que aconteceu? Isso. E aí a ideia é que, num segundo momento, a gente pense um pouquinho mais sobre o assunto. Agora, sua vida, não é porque eu estou dizendo não, mas a sua vida tem muito, muito sentido. E ela é muito importante. Muito importante mesmo. Pensa nisso. A gente fica por aqui. Beijo. Obrigada pela companhia. Tchau. 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 Tchau.